O governador Romeu Zema lançou em Almenara, no Vale do Jequitinhonha, a quarta fase do programa Percursos Gerais. O objetivo é promover geração de renda de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Nessa etapa serão contemplados 10 municípios da região. Bandeira, Chapada do Norte, Comercinho, Felisburgo, Joaima, Mata Verde, Monte Formoso, Palmópolis, Ponto dos Volantes e Santo Antônio do Jacinto. Serão repassados R$ 114 mil para cada município. Os recursos são destinados a ações de assistência social, geração de renda, esporte e lazer, segurança alimentar e nutricional, habitação social, direitos humanos e políticos de prevenção e cuidado sobre drogas. Dilson Moreira para a Alegre Web TV.